O prefeito de Paranaguá, Edson Kersten, anunciou que vai propor um outro terreno ao governo do estado para a construção da delegacia cidadã. Isso porque moradores do bairro Alto São Sebastião, na região da garagem da prefeitura, onde está o terreno que seria usado para a obra, não concordaram com a proposta. Foi proposto inicialmente a liberação de um terreno que seria da garagem, próxima à via Coronel Santa Rita. Mas o que nós percebemos é que a região da vizinhança e de outras comunidades vizinhas ficaram um pouco receosas da instalação de uma delegacia cidadã. Porque nós todos sabemos que é um outro tipo de delegacia, seria mais para fins burocráticos e menos presídio. Iria ter apenas duas celas, uma cela masculina e uma cela feminina. E o temor é que realmente, e isso é uma coisa plausível, plenamente justificável, que aquele número de presos, que teoricamente giraria em torno de 4 a 5 por cada cela, em determinadas circunstâncias, acabasse se inviabilizando o seu deslocamento para Curitiba e com isso acabaria acarretando uma sobrecarga nessas celas. Então, temor plenamente justificável. E como o nosso papel, na verdade, como executivo, é a gente tentar representar de uma melhor maneira a nossa comunidade. Se uma parcela significativa da comunidade está questionando essa localização, então nós estamos já estudando, juntamente com a nossa Secretaria do Urbanismo, a disposição de um outro local para instalação da delegacia. O anúncio da mudança da área foi feito em entrevista à coletiva Imprensa de Paranaguá, no Cine Teatro Raquel Costa. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma